Fala pessoal, estou aqui no Salão Duas Rodas 2017 para mostrar esse lançamento da Dafra, viu? Essa é a Apache RTR200, modelo que é feito pela TVS lá na Índia, TVS, ela monta as motos da BMW. Olha a cor e o design dessa moto, muito show, né, mano? Moto espetacular e vem aí já em 2018. Fique ligado aqui no canal para mais novidades aqui do Salão Duas Rodas 2017. Fique ligado aqui no canal para mais no canal para mais no canal para mais no canal para mais no canal.